Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Consfor, construtora Marques da Costa Artinox Personalité, para quem tem bom gosto Mimos Baby, com carinho para você Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Sustentabilidade, empresário arrecada caixas de leite Que servirão para a construção de manta térmica em empresa de garça Um projeto audacioso, porém totalmente ecológico Com o pensamento voltado para a sustentabilidade O jovem empresário garcense Evandro Ribeiro Quer forrar o galpão de sua gráfica em garça Com embalagens de leite A ideia veio através de uma pesquisa feita na internet Há dois anos atrás Onde a gente já encontrava caixa de leite Fazendo mantas térmicas E nós fizemos uma pesquisa mais a fundo E nós conseguimos achar a maneira correta De fazer a utilização da caixa Como colar, lavar elas, preparar para fazer o forro da empresa Onde vai ser feito o forro Então hoje nós estamos em processo de coleta Coletando essas caixas junto a bares, hotéis, restaurante E muitos clientes que nos apoiam Inclusive vizinhos de casa Vizinho da gráfica Tudo, todo mundo entrou Para poder fazer essa coleta com a gente E participar nesse projeto Sem esse pessoal A gente não conseguiria executar o projeto Empresários e entidades da região Abraçaram a ideia E criaram vários pontos de coleta do material Ligado ao setor hoteleiro Fábio Bez é um dos colaboradores Ele contando o projeto da reutilização E a gente tendo conhecimento da grande necessidade Da reciclagem, proteção, preservação do meio ambiente E tendo em vista o grande O principal foco é que a reutilização desse produto Ele é permanente Ele não é reciclado, reutilizado e volta à natureza Ele não volta mais à natureza Ele vai proteger as casas com a sua forração Então achei muito interessante E venho colaborando com ele Que meu comércio é hotel Eu venho colaborando com ele Com mais ou menos 30 caixinhas semanais Está todo mundo empenhado Imaginávamos que iria mais ou menos uns 6 meses Para a gente executar o projeto E eu acredito que em 3 meses Esse projeto já vai estar pronto Ele tem todo o meu apoio Eu tenho certeza que O mundo inteiro hoje Corre atrás da sustentabilidade A cada 20 caixas É construído um metro quadrado de manta térmica Enterrada como lixo A embalagem demoraria 500 anos para se decompor Como serão utilizadas cerca de 6 mil O empresário espera colaborar para um mundo sustentável E ainda garantir um ambiente de trabalho mais agradável A empresa ela é só o telhado Ela não tem nenhum tipo de forro Então quando dá uma tempestade Tudo entra muito pó Para dentro da empresa E como eu trabalho com maquinário Eu não posso ter esse tipo de problema E para forrar esse prédio Com forro de PVC convencional Iria ter um custo muito elevado Então a gente uniu as duas coisas Um baixo custo Que sai em torno hoje de 60 centavos o metro Ela dá uma diferença de 8 graus de temperatura Então se eu tiver um calor aí de 30 graus Eu vou estar bem menos 8 graus a menos Uma temperatura bem agradável dentro da empresa Evandro incorporou o tema sustentabilidade A sua rotina de trabalho A limpeza das máquinas que antes era feita com gasolina Hoje é feita com um produto totalmente biodegradável Desde quando nós pegamos a empresa Há 6 anos atrás Já tinha uma ideia de fazer uma gráfica diferente Então a primeira coisa a abolir foi a gasolina Que hoje muitas empresas usam gasolina e querosene Para lavar suas máquinas Hoje nós usamos um produto biodegradável Porém ele é bem mais caro o litro Mas ele pode ser jogado direto na pia Vamos dizer assim Para ir embora o produto Ele é biodegradável Que melhoras você percebeu Usar esse produto e não se utilizar mais da gasolina? Bom, no começo a gasolina Em questão da inalação Melhorou muito porque O solvente ele tem menos Menos cheiro ruim do que a gasolina Você sentia náusea no final do dia Em questão também de usar ele na mão também Melhorou muito porque a gasolina também corroía muito a mão Em vez de seguir Marília e região Ganhou entidade voltada ao turismo receptivo A cidade precisava se organizar com relação ao turismo receptivo Você está assistindo Visão de mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint Tecnologia em recargas Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Brilare Cabelo e Estética Acesse marilianews.net O porta-voz do cidadão e das instituições